A FINAÇÃO Texto da equipe de redação do Capo O diretor italiano de cinema Federico Fellini dirigiu o fantástico Ensaio de Orquestra, um verdadeiro documentário sobre nossas vidas. Sim, isso mesmo, sem tirar nem impor. No filme, excelentes músicos, virtuosos e inegáveis em seus instrumentos, mas com sérias dificuldades para entender o maestro, encontrar-se com os demais, com as partituras e no ritmo da batuta. Chegaram a se pegar no tapa. Vale a pena assistir cada minuto da história para se encontrar em um ou mais de um dos músicos. Vale-se reconhecer como um partícipe de uma orquestra divina, aprendendo que cada nota que nos cabe tem no preciso momento a harmonia com a melodia dos outros instrumentos, com as ordens silenciosas do maestro que se convertem em mágicas sinfonias. A quem desejar poça, sempre há vagas para quem deseja estar afinado com o todo, confirmando todos os dias que individualmente é ótimo, mas é ainda melhor como parte da orquestra. Então, descubra e mantenha a sua afinação com essa orquestra divina e maravilhosa. A quem desejar poça, se você gostou desse trabalho, inscreva-se, curta, comente e compartilhe em suas redes. – Música Legenda Adriana Zanotto